O ciclone extra-tropical continua sobre o estado, causando chuva e rajadas de vento. Na região da campanha, os ventos ultrapassaram 70 km por hora. Nós vamos conferir agora como fica o tempo nos próximos dias. Amanhã o ciclone começa a se afastar para alto mar. As instabilidades continuam, mas com menor risco de temporais. A chance de chuva diminui apenas no extremo oeste gaúcho. A alta umidade e os ventos constantes acentuam a sensação de frio. A máxima não passa dos 14 graus em Carazinho e em Caxias do Sul. Na Grande Porto Alegre, muita nebulosidade e chuva a qualquer hora do dia. A mínima vai ser de 10 graus em São Leopoldo e em Novo Hamburgo. Em Porto Alegre, mínima de 12 e máxima de 17 graus. Quinta, a chuva continua apenas no Nordeste e Norte. E as temperaturas vão permanecer baixas em todo o estado. O Museu de Porto Alegre Joaquim José Felizardo vai ser ampliado. A antiga casa do navegador e explorador português Lopo Gonçalves foi adquirida pela prefeitura. O prédio abriga desde 1982 um pouco da história da capital. Entre os acervos históricos, documentos referentes às primeiras administrações da cidade, fotos de edificações centenárias. Além disso, destina espaço para exposições temporárias de artistas locais. Mesmo com esses atrativos, o local é pouco visitado pela população. Por ser um prédio pequeno, uma dupla de arquitetos idealizou em 2003 o projeto de restauração e ampliação do museu, que agora sai do papel. A questão da materialidade, o edifício mais horizontal, com as suas arquiteturas brancas, um pouco elevado do chão, assim como uma ideia de uma base, busca algum diálogo com a pré-existência aqui do solar. Isso aí dá um apoio para o museu e convida a comunidade da cidade baixa e da cidade como um todo a utilizar esses espaços. A obra, com mais de mil metros quadrados, vai ser realizada nesta área localizada nos fundos do atual museu. O custo gira em torno de R$ 3,7 milhões, com recursos provenientes de captação via leis de incentivo à cultura. O novo espaço vai oferecer áreas para exposições, escritórios administrativos, laboratórios de arqueologia e uma cafeteria. No pátio vão ser instalados um palco ao ar livre, recanto para a recriação e vai ser exposto um antigo bonde da cidade. No lançamento da ampliação foi apresentada também a nova identidade visual do museu e uma linha de souvenirs. A iniciativa é uma contribuição da Secretaria da Cultura e faz parte de um conjunto de projetos que vai qualificar a capital para a Copa de 2014. Agora tem que fazer, digamos, o projeto executivo, tem que trabalhar. Isso a gente calcula sempre no mínimo em um ano. Nós voltamos amanhã às seis e meia. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri